É um prazer estar aqui de novo na TV Caras e eu assistia o Mion há muitos anos e eu era muito fã dele, ele brigava muito por essa identidade artística e eu na época era uma pessoa que não podia brigar por essa verdade artística, eu tinha uma família que dependia muito de mim e tenho ainda, mas depois com o passar dos anos eu sempre pensava, olhava e falava, quando eu tiver uma estabilidade financeira, quando eu tiver mais segura, é essa artista que eu quero ser, é esse cara onde eu vou me espelhar. E aí um dia a gente se conheceu fazendo uma publicidade e agora no Brasil Foundation eu fui mostrar as fotos do meu filme e mostrar o quanto eu tinha mergulhado e me transformado e comentei com ele que eu devia muito a ele, porque muito dessa vontade minha de ter uma carreira com uma identidade artística própria veio dos anos que eu era fã e que eu admirava ele com a identidade artística dele. E aí ele falou, pô cara, eu queria tanto voltar para o teatro, eu falei, ah então tem uma peça, eu estou pensando em voltar, devo montar daqui a dois meses, ele, pô daqui a dois meses eu posso e pegou. Ele me ligou quando leu o texto, falou, cara, eu terminei de ler a peça chorando, falei, bem, então sem dúvida você é o meu ator, assim, porque essa é uma peça que é para fazer rir, mas também é para emocionar e a gente está viajando o Brasil e poder levar teatro, ensinar para as pessoas talvez que não tem o hábito de ir ao teatro, quanto o teatro pode ser divertido, quanto o teatro pode ser um entretenimento especial, assim, diferente do que a gente tem no nosso dia a dia. Eu acho que é a minha missão como artista e eu faço o maior amor do mundo, é uma peça que conta uma história de amor linda que eu mais do que acredito e convido a todos para assistirem Mais Uma Vez Amor, a gente tem um Instagram, arroba Mais Uma Vez Amor, que tem lá todas as informações da peça e eu e o Mion também, a gente tenta passar nas nossas redes sociais, mas qualquer dúvida, arroba Mais Uma Vez Amor no Twitter e no Instagram e vocês vão saber onde a gente está, viajando pelo Brasil, tentando levar teatro para quem tem menos oportunidade, mas já já, Rio e São Paulo, a gente vem fazer temporada aqui.